A presença é o direito do povo brasileiro, não tem nada a questão. Não há um líder que não é o cabrão, não há um líder que não é o cabrão. O Rio, 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 o Rio. O Rio, 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 o Sem violência, sem violência Sem violência, sem violência Procês, procês O que foi! Quando está acontecendo, a única coisa said. Follow me. Tem, violência! Tem, violência! 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 Você tá querendo se bater? O que a polícia não tá no meio da manhã que é passando, tá ligado pra pegar esse merda? O que você quer? O que você quer? O que você quer?